O presidente Michel Temer assinou a medida provisória no dia 14 de novembro, três dias depois de a reforma trabalhista entrar em vigor. Foi para cumprir acordo com os senadores que votaram a favor da reforma. Sem emendas, o projeto não precisou voltar à Câmara. O objetivo da medida provisória é alterar alguns pontos que seriam prejudiciais aos trabalhadores. Mas os participantes afirmaram que a medida não amenizou o impacto da reforma. Como exemplo, o trabalho intermitente. Trabalho a 17 horas. No fim do mês, eu pego o que eu recebi e tenho que botar mais 2,25. É trabalho escravo. Trabalhei de graça. Quem tem uma renda tão baixa, abaixo do salário mínimo, ele não vai tirar uma parte da sua renda para complementar a contribuição previdenciária, porque ele já vive no limite do mínimo ou abaixo do limite do mínimo. Outros pontos também foram criticados. A medida provisória exclui uma previsão que constava na reforma. De que quando não fosse possível recolocar a gestante numa atividade salubre na empresa, ou seja, não tivesse um posto nessas situações, ela receberia salário maternidade. Seria equiparado à gravidez de risco. Isso foi excluído. Isso vai deixar uma situação em aberto para essas situações e que vai dificultar ainda mais as situações das empregadas gestantes quando estiverem trabalhando em local insalubre. Uma questão processual que viola frontalmente a Constituição Federal, que é a aplicação imediata, inclusive para os contratos de trabalho em curso. Isso viola o princípio, ele despreza os atos jurídicos perfeitos constantes na Constituição Federal. Ele despreza toda a norma que vem, que impede que a lei retroaja para poder prejudicar. O senador Paulo Paim afirmou que a Comissão de Deputados e Senadores, que tem a função de analisar a medida, antes do plenário da Câmara e do Senado, nem foi instalada. Demoraram esse período todo para mandar uma medida provisória. Desde a época que foi aprovada, mandaram em cima do laço, e até hoje a comissão não foi instalada. Dizem que a presidente pode ser Beltrano, o Ciclano pode ser o relator, só que o prazo legal regimental já terminou. Veja a esculhambação que está esse governo e os seus aliados.